Oi, eu sou a Margot e você está no canal Dicas de Margot. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma dica de um restaurante bom e barato em Nova York. Bom, gente, eu já fiz números vídeos falando que passei o mês de Nova York estudando e essa viagem rendi vários vídeos, né? Porque tem vários assuntos a serem tratados após viver em Nova York por um mês. E eu já tinha ido mais duas viagens antes, né? Passar uma semana. Uma cidade que eu tenho mais conhecimento de todas as que eu já visitei é Nova York. Então, eu tenho mais um tema para trazer aqui para vocês hoje, que é um restaurante bom e barato. Um, só vou dar a dica de um, porque assim, nessa última viagem foi o restaurante que a gente mais fez refeições, né? Esse que eu vou falar. E nas outras viagens também a gente alguns dias comia lá. Nova York é uma cidade muito cara para alimentação. Tudo no mundo é um absurdo. Então, quando a gente foi programar o nosso mês lá de intercâmbio, fazendo curso de inglês, que eu já tenho vídeo no canal falando sobre isso, inclusive no vídeo eu falei os custos da viagem com a escola e família. Não falei os custos com alimentação, porque eu já planejava fazer em outro vídeo, né? Para não ficar muito bom. Então, assim, quando a gente foi planejar esse mês, a gente lembrou desse restaurante que a gente tinha conhecido. Da primeira vez que a gente foi para Nova York, a gente ficou no Hotel Hudson, acho que é Hudson Martinique, que é na Rua 32. Bem por um acaso, a gente ia passando em frente. Ia sair um casal que a gente sabia que estava no mesmo hotel que a gente, de brasileiros. Aí a gente, olha, aqui é bom, era na hora do jantar. Esse lugar é bom? É, a gente sempre vai. A gente sempre, como é que eles falaram, né? Aí a gente entrou, aí dali mesmo já compramos o jantar nesse restaurante e ficamos freguês, né? Não íamos todos os dias, porque às vezes a gente estava bem distante de lá, porque era na rua do nosso hotel. Para o almoço se tornava difícil, porque a gente andava muito, né? Mas para o jantar já ficava melhor, porque algumas vezes deu para a gente chegar uma hora boa para jantar e já jantava lá, não jantava onde a gente estava. Então o restaurante é Spires, ele fica na Rua 32 com Broadway, mesmo na esquina. Vai ter foto aqui para vocês verem. E ele é um restaurante muito simples, assim, bastante simples. É tão simples que não tem nem banheiro. Aí tem onde você higienizar as mãos, assim, na subida da escada, porque a gente se serve no terro e sobre. Lá em cima tem as mesas de cadeia. Tem higienizador de mãos, mas não tem banheiro. Mas assim, o que nos conquistou foi a comida self-service, que é bem do padrão brasileiro. Meu marido gostou muito de comer comida de verdade, especialmente no almoço. No jantar também, pode ser. Tem a variedade de saladas, as carnes, peixes. Era bem partida com as coisas aqui no Brasil. Aí assim, nos conquistou, porque ele não gostava muito de algumas comidas que tem lá. Aquelas comidas meio chinesas ou fast food. Aí era assim, um bom e barato. Porque eu tenho, se não me engano, 12 dólares uma libra. Uma libra é um pouco mais de meio quilo, acho que é 525 gramas. E lá nos Estados Unidos tudo se pesa por libra, né? Se mede em pés e se pesa em libras. Assim, a gente sempre tá fazendo essas conversões também. Aí a gente comia. Sim, deixa eu falar como foi nessa programação. Nós conhecendo já esse restaurante e sabendo que ele ia ficar bem próximo, porque o nosso curso era na rua 34, né? 34 com a quinta, que era no Imparistém. Então, o restaurante na rua 32. Nós combinamos, nós almoçaríamos lá todos os dias, do que tivesse curso, porque era um lugar que a gente sabia que a gente ia se alimentar bem e pagar pouco. Então, nós reservamos mil dólares para almoço. Para o café da manhã e para o jantar, já estava pago na casa da família que a gente ficou, né? Então, mil dólares era o lançamento do almoço, que dava em torno de 30 dólares por dia, né? Pra duas pessoas. Que daria, em 30 dias, daria 900 dólares. Então, a gente deixou 100 dólares de margem para algum dia que fosse mais caro, né? Nosso almoço. Para Nova York, é muito, 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 muito barato. E assim, eu não lembro bem quanto seria uma refeição no McDonald's. Não lembro bem, até porque eu nem costumo comer. Nessa viagem a gente comeu dois dias, mas eu sempre como aqueles nuggets. E tem lá, tipo nuggets. Alguma cor de frango que tem, porque o sanduíche mesmo eu não gosto. Eu não lembro quanto foi. Deveria ser mais ou menos em torno de 20, 25 dólares talvez um casado, né? Aí assim, a gente tinha uma comida boa, assim, saudável. Inclusive, foi um dos segredos que eu tive pra não engordar nessa viagem. Porque muitas pessoas dizem, como é que você viaja e engorda? Passa um mês fora. Um dos segredos foi essa alimentação saudável no almoço. Porque eu adoro salada. Eu botava sempre peixe. Era salmão e um outro peixe que tinha lá alto, branco, que eu gostava mais do que o salmão. Porque eu nem gosto muito de salmão. Acho que eu sei. Inclusive, lá não era. Então, eu sempre colocava os dois peixes e saladas e às vezes um pouquinho de aquela salada que vem com pênis, tomate seco, alguma coisa assim, pronto. Geralmente, minha comida era essa. Eu não soube fazer questão de arroz, de feijão. Inclusive, lá tinha arroz, feijão não. Tinha disso, tinha cuscuz. Eu até bati uma foto. Eu não sei se ainda tem essa foto. Se ele tiver, eu vou botar aqui. Que quando tinha cuscuz, era cuscuz com camarão. A gente é da terra do cuscuz com ovo, cuscuz com carne moída, que é cuscuz com camarão. E a sobremesa, como é que eu fazia? Eu colocava dois morangos. Os morangos lá, ué, era assim, achei. Imensos. Colocava dois morangos. Ou então, tinha dias que não tinha, porque como é sério, a comida muda, né? Assim, nem todos os dias tem as mesmas coisas. Eu colocava uma porçãozinha de berry. Uma berry desidratada. Berry, por quê? Jog berry, blackberry, cranberry. Uma dessas. Eu acho que era jog berry. Não tenho certeza. Sei que era como se fosse uma uva passa bem mais clara e deliciosa. Então, minha sobremesa era essa. Por tudo isso, a gente conseguiu ficar no nosso orçamento e comer uma comida saudável e não que não engordasse. Aí, fica a dica. Esses pides a gente conheceu por um acaso. Eu, a primeira vez que fui em Nova York, que foi em 2019, tinha lido muito sobre tudo, né? Que era a primeira vez. Alimentação. Eu lembro que eu comprei um livro chamado Nova York para mãos de vaca. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Que ele falava em achando bons e baratos. Não tinha esses pides nele. A gente viu gastar 30 dólares. Só que a gente, no máximo que gastou lá, era 25. Quando a gente pedia um suco ou um refrigerante, dava em torno de 24, 23 e pouco. E assim, um troquinho. A gente sempre dava lá com o gorjeta. Assim, um detalhe. Ela não tem gassão. Então, você não é brigada da gorjeta. É mais uma coisa para baratear. Porque a gorjeta é 20%, né? Então, se a gente almoçasse 22 dólares, teria mais do que 4 dólares de gorjeta, né? Aí, lá não precisa dar. Mas, assim, o troco das moedas, alguma coisa de um dólar e uma quebradinha, a gente sempre colocava lá numa caixinha que tinha, assim, o nome, tips, que é gorjeta, né? Que aí, acho que devido com os funcionários. Ela não é só serve certo. Lá tem sopa. Lá tem mais salada. Só salada aqui, eles servem já em umas embalagens previamente prontas, já tem preço. Tem sobremesas, tem shake, é, sorvete, sanduíche, várias qualidades, mas, assim, tem muito recheio. A gente vê muitas pessoas comendo no almoço, essas coisas. Eu sou, o sanduíche, eu sou salada. O pessoal não costuma comer muito essas comidas mais pesadas no almoço, né? Mais no jantar. E também tem embalagem para viagem de vários tamanhos. Assim, assim, desse tamanho, desse tamanho, vários tamanhos. Aí, você vai lá para cima. Lá em cima tem água. Que, um detalhe, nos Estados Unidos, eles não cobram por água. Sempre que você pedir água no restaurante, ela não vem engarrafada. Que é uma medida que foi baixada lá, uma lei, que é para diminuir a questão do plástico. Então, eles, lá tem um tipo de filtro, né? Um negócio de inócio, que eu sei que saia geladinha água e tinha copo descartável para você servir. E lá em cima tem um rapaz que fica limpando as mesas. Que, embora você traga sua bandeja, traga seu prato para aquele lugar, né? Que coloca o lixo. Sempre mela, ele ficava limpando. Ele era meio latino. Ele lembra que todo dia ele dizia, olá. Com a gente. Aí, no último dia, que era o penúltimo dia que a gente ia ter aula, a gente deu uma conjeta para ele. Porque todos os dias ele recebia gente com sorriso. Assim, não tratávamos de aula. Mas, assim, a gente gostava muito do jeito dele com a gente. Aí, no penúltimo dia, a gente deu essa conjeta. Só foi o dia que a gente deu. Porque, no último dia do curso, a gente combinou que iríamos comer num lugar diferente. E aí, quando é que a gente comia num lugar diferente? Finais de semana, né? Que a gente estava longe, lá dessa região. A gente comia próximo da gente que estava. Tem um lugar bom para se comer em Nova York, que são os food trucks. Que, realmente, é mais barato do que lá. Em torno de 7 dólares, 8 dólares, 10 dólares. A comida é boa. É uma comida bem fiscalizada. Nos Estados Unidos, é assim, a vida central cai muito em cima desses food trucks. Mas eu não ia, porque eu não aguentava o frio. Você pega a sua comida e você vai para alguns lugares. Lá é cheio de mesinhas e cadeiras espalhadas pela cidade para você comer. Assim, não é exatamente uma praça, mas tem vários espalhados. Pelo menos ali na região de Manhattan, entre a rua 30 e a 50, digamos. Muito lugar, assim. Você pega a comida no food truck e vai comer. Mas eu não aguentava ficar sem luvas para comer. Porque era primavera para eles. Também era um inverno rigorosíssimo. Um a um que eu tinha, que eu acho que foi um domingo, que o clima estava bem bom. Que a gente comeu, assim, nesse food truck. Aí eu consegui ficar sem luvas fora. Porque quando eu ficava sem luvas, eu montava o casaco, mas para almoçar não dava. Então, assim, a dica que eu tenho é essa dica. Ele, inclusive, um restaurante de terça a sábado, é aberto 24 horas. Serve café da manhã e jantar. O jantar é parte de sempre com o almoço. O café da manhã é bem bom. Quando a gente teve a primeira vez, a gente ficou no Hotel Ratsun, a gente tomou café da manhã alguns dias lá. Mas, assim, das outras vezes, não. Outra vez eu fiquei na rua 49, já era meio longe para vir tomar café. Eu fazia só, às vezes, almoçar o jantar. E aí, uma extensão da dica do almoço barato é a sobremesa barata. Porque lá tem algumas coisas como aqueles cupcakes, um manfizinho. Eu lembro que eu comi as outras vezes e não gostei muito. Aí a minha sobremesa era fruta, né? Mas teve um domingo, teve um dia que já estava, assim, no final da temporada. Então, estava um pouquinho mais quente. Que aí eu fui no Jack's, que era a mesma rua. Você está na rua 32, você segue na 32 em busca da série. A gente estava na Broadway, tem a Secha, depois vinha a Sétima. Antes de chegar a Sétima, tem o Jack's, que eu chamo loja de 1,99. Lá tem de tudo, tudo barato. Depois eu já falei isso um pouco no meu vídeo de compras. Que tem compras, produtos em geral, compras de maquiagem. Todas vezes eu falo do Jack's, como lá é maravilhoso. Então, lá tem um sorvete daqueles que é tipo uma bola, né? Assim, raguendaz, né, gente? Por um dólar. O raguendaz, eu acho nos Estados Unidos bem mais barato que aqui do Brasil. Mas, mesmo assim, uma bola não é um dólar jamais. Naqueles outros lugares que tem quioste e raguendaz, acho que é tipo 4 dólares. Lá, uma bola não é um dólar. E um detalhe que eu vim descobrir depois, quando eu abri. Tem uma colherzinha embutida dentro do copinho. E eu até peguei colher de cartaz do Jack's pra tomar o sorvete, né? Aí, não precisou, porque tem a colherzinha embutida. Até isso eles pensam. Não tem muitos sabores. Eu acho que eles embutiam com Jack's uns sabores menos caros, eu acho, pra produzir. Mas tem chocolate e acho que doce de leite, baunilha. Eu sei que é uma delícia. Morango, tem morango também. Eu achei uma delícia. Tomei outras vezes, mas assim, se quem quiser casar o almoço barato com o sorvetinho, barato também no mesmo dia ou na outra ocasião, fica a dica, tá? O vídeo de hoje era isso. Se vocês quiserem ainda fazer um comentário, alguma pergunta, pode escrever aqui no canal. Me sigam nas redes sociais. Tchau!